Tiago Mendes é médico ao domicílio e escolheu fixar-se em Vila Real por causa da família depois de anos a trabalhar na Maia. Aproveitou as condições atrativas que visam combater a falta de médicos no interior. As pessoas oferecem um ordenado superior e, portanto, isso com certeza também lhes traz outro tipo de motivação. É vantajoso para os utentes também, porque se temos profissionais motivados, obviamente o serviço que vão prestar vai ser melhor e a população é quem vai beneficiar desse serviço. O agrupamento de Centros de Saúde Marão de Ouro Norte tem cerca de 100 mil utentes inscritos, dos quais 3.300 estão sem médico de família. A falta de médicos no interior não passa, contudo, por problemas de recrutamento, mas de fixação dos profissionais. Há um número considerável de médicos que opta, escolhe como seu local de trabalho inicial o nosso agrupamento, mas que depois, após seis meses, com a oportunidade de um novo concurso, são médicos que arranjam outra colocação noutras unidades, pedem para sair e, obviamente, que se forem substituídos, saiam. O problema da fixação dos profissionais de saúde passa também pela qualidade do serviço providenciado aos utentes. Isto condiciona que os nossos utentes tenham muitas vezes queixas de, por exemplo, em dois anos já conheceram quatro ou cinco médicos de família diferentes, o que vai um bocadinho até contra a própria essência do que deve ser a medicina geral e familiar. Vamos ouvir aqui o seu coração, pode ser? Sim, senhora, muito bem. Aos 92 anos, Maria do Céu já não pode deslocar-se sozinha. A visita de um médico de família que a acompanha regularmente é essencial para a recuperação de qualquer problema que lhe possa surgir. Fui de repente, fui à rua, caí e pronto, não esperava, porque eu até andava muito bem. Desciva as escadas, vagaram e subia, mas isto é como atrapalhou a vida. Não viu como são as escadas. Eu, a semana passava, a outra. Estive de ir ao hospital para ver das pernas e tiveram que me levar ao colo. Os médicos que decidem ficar no interior garantem também que as condições são adequadas e lembram as vantagens que não passam apenas pela remuneração, mas pela qualidade de vida que se estende até aos utentes. 20 anos depois de ir de regressar ao interior, porque tive um filho e, portanto, a família acabou por falar mais alto e voltamos para casa, porque achamos que iríamos ter mais qualidade de vida, mais apoio familiar e, portanto, achamos que estava na hora de fazer malas e vir embora. Eu trato com os utentes, noto que é muito fácil aqui. Aqui as pessoas têm outra mentalidade, eu acho que isso tem muito a ver com o stress que as pessoas vivem lá constantemente e aqui não. Acho que lá está. Ou termos um ambiente muito mais pacato, muito mais tranquilo, também torna as pessoas muito mais tranquilas em si e vivem mais. Temos pessoas muito mais idosas aqui do que lá. O que eu deixava bem frisado é que as condições cá são muito boas. São muito boas, nós temos tempo para a família, não temos que andar uma hora no trânsito todos os dias, isso é uma vantagem muito grande. E depois, se pudermos trabalhar numa unidade que seja, como a nossa, uma USF Modelo B, que quase devia ser alargada aqui às unidades da vizinhança, os colegas vão se sentir muito mais atraídos para a vida. Quando digo colegas, não falo só dos médicos, falo dos médicos, dos enfermeiros e dos secretários clínicos. À tranquilidade do interior, os médicos acrescentam também os desafios profissionais que há na região, salientando que na USF Corgo é possível fazer investigação e participar em projetos pioneiros na área da saúde.